A direita cresce, a esquerda some no Brasil e no mundo. Agora nós temos uma matéria dizendo que o Mark Zuckerberg, o Mark Zuckerberg, quer dizer, o dono do Facebook, do WhatsApp, ele e do Instagram, ele agora diz ser um libertário. Ele ligou para o presidente Donald Trump duas vezes, pediu desculpa pelas coisas erradas que ele fez, ele se apresentou no Senado americano e disse, o congresso americano disse que sim, ele censurou a pedido do desgoverno morto Biden e agora ele muda. Galera, isso é muito forte. Mas será que ele mudou mesmo? Será que realmente estamos vendo uma guinada à direita? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E se você quer ajudar no nosso trabalho, é só você vir aqui e você dá um... Se você quiser ajudar com o Pix, está aqui, vidagringapix.gmail.com Se você não quiser ajudar com o Pix, se você não pode ajudar com o Pix, e você quer ajudar aqui com o nosso Valeu, é só você vir aqui, aqui do lado, aqui do lado, tem um coraçãozinho ali do Valeu. Você aperta ali, dá um Valeu e manda uma mensagem. Eu vou responder todas as pessoas que derem um Valeu. Vamos ler essa matéria aqui. Essa matéria está na Ué, saiu aqui nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Estão falando sobre essa matéria. É uma coisa muito interessante, porque nós temos que analisar isso aqui. Primeira coisa, Fábio, ele realmente vai para a direita? Ele realmente deu uma guinada à direita? Pô, a gente tem que... Não sabemos, né? Só Deus sabe o que realmente está acontecendo com esse cara. Mas, dele dizer isso, já é um sinal positivo. Olha o Elon Musk. O Elon Musk era alguém que votou para o Obama, apertou a mão do Obama, votou para o Biden, fez campanha para o Biden, e agora está lutando junto com o presidente Donald Trump, porque ele viu o erro que ele cometeu. Talvez o que nós estamos vendo aqui é o Mark Zuckerberg também chegando ao ponto de que ele estava errado. Ou seja, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? É um cara de esquerda coerente. Aí os inscritos do canal sempre me corrigem. Fábio, não existe alguém de esquerda coerente, porque quando alguém é coerente, ele não é de esquerda. Concordo com vocês. Então, quando a pessoa começa a ter coerência, ele começa a se distanciar da esquerda, que é totalmente incoerente. Então, talvez seja isso. Ele esteja começando a ver a realidade do que está acontecendo e se distanciando desse progressismo maldito que existe. Pô, lembrando a você que, cara, quantas vezes... Cara, eles bloquearam aquela matéria sobre o laptop do Hunter Biden. Essa matéria poderia ter dado a vitória ao presidente Donald Trump. Então, indiretamente, eles fizeram com que o Biden ganhasse essas eleições. Fábio, mas peraí. O Zuckerberg vai dar dinheiro para a campanha do Trump? Não. Ele não disse que vai dar dinheiro para a campanha do Trump. Mas, ele também disse que não daria dinheiro para a campanha da Kamala Harris. Isso aí já é plus. Já é um plus. Ele não disse ainda que votará para o Trump, mas ele já disse que não votará para a Harris. Ou seja, já é um plus. Já estamos vendo coisas positivas. Nós temos aqui o Joe Rogan. O Joe Rogan, eu vi uma entrevista dele dois dias atrás, onde ele fala muito bem do presidente Donald Trump, que se juntou com a Tulsi Gabbard e com o Kennedy. Mas, ele gostou muito. E falou muito mal da Kamala Harris. Ou seja, de repente, ele também começa a dar uma guinada para a direita. Nós temos o Jordan Peterson, que deu a guinada para a direita. O Elon Musk, guinada para a direita. Se você olha no Brasil, a esquerda, o Lula, está desesperado. Algumas pessoas dizendo, Fábio, o Lula não quis estar com bolos porque o bolos está queimado. E o Lula está com medo de se queimar. Para com isso. O Lula com medo de se queimar, o Lula já é mais sujo que pau de galinheiro, ele é mais queimado do que qualquer coisa. Na verdade, não é o Lula. É o próprio bolos que não quer se queimar com Lula. É o próprio paz que não quer se queimar com Lula. Porque se fosse verdade que o Lula não quer se queimar com bolos, o Lula estaria junto com o paz. Mas não está. O Lula sabe, o quê? O pai sabe e o bolos sabe que o Lula vai queimar o filme deles. E se você reparar mesmo na terra do Lula, na terra da esquerda, a direita está dominando. Nós, acredito eu, teremos os mil candidatos da direita. Prefeituras como o presidente Bolsonaro têm lutado para isso. E nós teremos muito poucos petistas. Claro que vão ter algum centrão, alguma direita limpinha, o que é menos pior do que o PT. Então, a gente vê isso acontecendo no Brasil também, onde a direita cresce e a esquerda some. E quando você fala, mas espera aí, como é que a gente vai saber se o Zuckerberg vai virar mesmo de direita? A gente tem que começar a observar como que ele vai começar a movimentar o Facebook. Vai parar de censurar as pessoas de direita? Vai parar de prejudicar os nossos canais? Vai monetizar o trabalho da direita no Facebook como era antes? Então, se a gente começar a ver as mudanças no Facebook, onde os canais começam a alcançar pessoas, as pessoas começam a assistir nosso conteúdo, então, será provado, estará provado que realmente ele começa a ir para a direita. Então, acho que isso é importante. A gente tem que torcer, né? Eu acho que pode ser verdade, sim, de que ele se cansou da esquerda, se cansou de levar porrada, se cansou da nojeira que é a esquerda, se cansou de toda a hipocrisia, e ele começa a vir para a direita. Então, acho que a possibilidade é muito grande de que nós tenhamos aí mais alguém lutando pela liberdade. Porque você fala assim, Fábio, mas peraí. Mas ele não está lutando pelos conservadores, mas o primeiro passo dele é lutar pela liberdade. Se ele começa a lutar pela liberdade, já é um grande passo para todos nós. Já é um grande passo. O cara não precisa mudar da noite para o dia. Que essa mudança esteja pouco a pouco, como foi a do Elon Musk. Mas se ele já está lutando pela liberdade, já é um avanço, já é uma mudança grandiosa que nós não tínhamos visto há muito tempo. Alguém como ele, um dos homens mais ricos do mundo, mais influenciais do mundo, mais poderosos do mundo, lutando pela liberdade. Imagina você, se você tem o X, você tem o Facebook, agora só falta o Google. O Google não tem assim um nome necessariamente. Mas imagina você, esses dois já lutando pela liberdade, o mundo começa a perder a moral. Esse mundo carcomido, esse mundo maldito que está lutando pela censura, eles perdem toda a força. Porque são dois poderosos lutando pela liberdade do povo. Então eu acho que isso aí é uma ótima notícia. Mostra que realmente a direita cresce no mundo e isso é importante para cada um de nós. Tá bom? Então galera, não esqueça que todos os dias, às 15 horas, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Fabilton. Esse é o nome do nosso canal de lives. Então lá, às 15 horas, nós fazemos uma live, mais ou menos de uma hora, e você está convidado para hoje, às 15 horas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês amanhã. Um abração. Ou hoje, às 15 horas, ou no próximo vídeo. A gente vai botar vários vídeos hoje. Você pode assistir todos eles. e aí Obrigado.